Vamos iniciar a codificação de nossa aplicação. Para isso, nós vamos usar uma técnica chamada TDD, que é uma sigla para Test Driven Development. Traduzindo, é desenvolvimento dirigido a testes. Mas o que muda, então? Muda que nós tínhamos o costume de primeiro criar nossas classes de negócio, para somente depois criar testes que validam essa classe. Agora, nós vamos primeiro criar a classe de teste, que valida a regra de negócio, e somente depois criar a nossa classe que contém a regra de negócio, que fará estes testes passarem. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui na estrutura da nossa aplicação, uma pasta chamada Source Test Java. Ela foi criada pelo Maven, e é aqui que nós vamos colocar os nossos testes. Vamos aqui, então, nesse pacote, na opção aqui do Eclipse File New Class. Vocês estão vendo aqui a janelinha para a gente formar o nome da nossa classe de teste. Vamos chamar ela de Turma Teste. A gente não precisa colocar nenhuma outra informação aqui, não precisa herdar de ninguém, nem interfaces. Vamos clicar em Finish. E nossa classe será criada. Aqui está ela. Eu vou aqui colar os testes que nós sugerimos para a nossa aplicação. Aqui estão eles. São três testes. O primeiro vai verificar se um aluno foi matriculado com sucesso. O segundo vai verificar se houve realmente a falha ao tentar matricular o aluno duplicado, porque não é permitido matricular o aluno duplicado. E também não é permitido que o nosso sistema matricule o aluno em uma turma cheia. Por isso, nós criamos um teste aqui específico para isso. Vocês estão vendo aqui que está ocorrendo um erro, porque ele não consegue encontrar a anotação teste. De onde é que vem essa anotação? Vamos usar aqui o atalho da Eclipse, CTRL, espaço. E vocês verão aqui já uma sugestão de importação, que é essa anotação vem do JUnit. A gente importa ele aqui. E nossos testes estão OK. Já podemos começar a codificação dos nossos testes.